Música Fala galera, todo mundo na paz do Senhor, galera Vou estar fazendo um videozinho pra vocês, da Roxy Pra vocês que estão acompanhando aí a criação aí, né galera Que vocês sabem, minha vida é uma correria Tô aqui no escritório, trabalhei pra caralho hoje Mas é isso aí, tem que trabalhar, né América é América Então vou estar fazendo um video pra vocês, pra vocês que estão acompanhando o Roxy O dia a dia dela, né, como é que ela tá ficando Como ela tá crescendo, né A cadela é muito linda, tá aí linda, maravilhosa E vou estar mostrando pra vocês o que eu tô fazendo com ela Porque criar pitbull, galera, não é só criar Você tem que saber o que você tá fazendo, né Você tem que treinar seu cachorro, ensinar ele Então vou te mostrar aí, eu tenho a Roxy já Acho que tem duas semanas que ela tá comigo Tô mostrando pra vocês como que ela tá Ok? Roxy Ok It's my girl, yeah Começando aqui, galera Roxy, sit Good girl Good girl, yes This is my girl Sit Sentando, né Aprender a sentar Agora, pra aprender a baixar Roxy, down 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 Yes, this is my girl Yes Yes, this is my girl Yes, Roxy Yes Roxy Come here Sit Good girl Good girl Yes, good girl Galera, sempre lembrando que toda vez que você dá um warn Eu não sei falar em português, é um comando pro seu cachorro Você tem que dar o comando e dar o agradinho pra ela, né Então ela sentou, olha aí Tá aqui, quietinha Ela sentou Roxy Good girl Agora eu vou abaixar Roxy Down Down Yes, this is my girl That's my girl Yes Yes Come here, girl Yes Sit 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 Good girl Não Sit Good girl E sempre você lembrar que ela é uma criança, né Ela é uma menininha que tá aprendendo Então vai ter um tempo que ela vai ter que pensar pra tá fazendo um comando, né Porque você falar sentar é um comando Então você tem que dar o tempo pra ela, né Vou fazer ela deitar Roxy Down 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 Yes, good girl Agora, galera, vou estar mostrando pra vocês Pra ela, como ela aprendeu, não Não é não, né Então olha só, galera Roxy Pra vocês verem como é que é Ela não vai pegar no chão, né Roxy, não Não Agora eu vou chamar ela, ela vai passar por cima da comida e não vai pegar Roxy Come on, girl Come on Sit Good girl Good girl Good girl Good girl Yes, that's my girl Yes Roxy, down 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 Roxy, down Yes, that's my girl Aí vocês vêem, galera, olha só Vou passar por cima de novo Não Ela não vai pegar Ela já tá sabendo que é não Não é não Então vou passar de novo Ela passa pro lado, mas não pega Pra vocês verem Quer dizer o quê? Que ela já tá sabendo Não Não tá aqui pertinho de mim Tá vendo? Vou passar de novo Roxy Come on, girl Não vou dar o comando Porque eu não tenho nada na minha mão Agora eu vou pegar Né? Não Roxy Come on Sit Good girl Sit Good girl Não vou dar porque eu joguei no chão, galera Não é porque ela é um animal Que eu vou pegar e dar pra ela Vou mudar A trilhazinha dela Vou dar pra ela Que esse eu vou jogar fora Roxy, come on Sit Good girl Good girl Yes, good girl Down Good girl Galera Então é isso aí Só um pouquinho aí do treinamento da Roxy Né? Porque eu tive os U's Hope São todos treinados E Treinar um animal aqui nos Estados Unidos Não é barato Não é barato, galera Então eu tinha um amigo, né? Um gente boa Infelizmente ele mudou pra Flórida Ele Que treinou os U's E treinou a roupa E ele Graças a Deus me ensinou Como treinar os meus cachorros Então Eu não vou precisar de pagar novamente Tá treinando os meus animais E Cachorro, galera Tem que ser treinado Tem que ser treinado Ela vai pesar aí Rox, não 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 Ela é criança Então ela vai tá pegando Então, galera O que que acontece? É É um pitbull Vai chegar aí a 150 pounds Com mais ou menos 70 quilos É Não é fácil pra controlar Então tem que ser treinado Qualquer Pitbull tem que ser treinado Eu acho que qualquer dog Tem que ser treinado Mas tem criador Que Infelizmente Só quer o cachorro Pra mostrar que tem E Né? Mas É isso aí Tá aí, ó Tá de frente a comida Não come Ela comeu um Porque eu despercebi Mas ela já viu que Não é não Né? E Eu vou tá mostrando pra vocês E passo a passo aí O crescimento dela E tudo Beleza, galera? Galera, todo mundo na paz Senhor, abençoe todo mundo Uma boa noite Né? Que todo mundo Fica na paz do Senhor E tamo junto Não esquece daquele like maroto E vamo que vamo, galera Semana que vem vai chegar outro aí Fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau